Olá pessoal, você que está vendo aí, você que decidiu fazer seu móvel de concreto, alvenaria, tijolo, enfim, eu já faço um bom tempo já aqui na minha cidade, armário, guarda-roupa, guarda-louça, painel, do jeito que a pessoa quiser. Esse modelo aí é um modelo que não é tão difícil, é simples, mas antes de você fazer alguma coisa, primeiro não meta a cara em fazer se você não entende, se você entender, menos um pouco, dá de fazer. Mas se você não entende, chama um profissional, chama alguém que entenda, que saiba, porque no meu entender, alvenaria, acabamento exige muita delicadeza e isso aqui é uma situação de acabamento. É simples, mas a pessoa tem que saber fazer. Verificando a foto, você vê que são quatro lajes e o restante é tijolo. Eu vou mostrar como foi que eu fiz esse painel. Normalmente, nas lajes, eu uso esse tipo de ferragem. Aqui eu usei uma ferragem de 3 oitavos, para pistas aqui com 3 oitavos e o restante é de 3,16. O restante é de 3,16. Ferragem não precisa ser muito grossa para caramba, que não é tanto peso. Mas mesmo assim, você não pode confiar em só quebrar e colocar o ferro, porque você colocando o ferro, com o peso, pode quebrar a beira da sua parede, que é a parede de tijolo só, e aí vai ser um trabalho perdido. Então, isso aqui é chumbado, chumba em cima e embaixo, vai dar um efeito de, que nem se fosse uma rede, alguma coisa assim, de sustentação de peso. E aqui você vai preparar a sua ferragem. Preparou a ferragem, beleza. Aqui eu não coloquei, aqui tem a parede, a parede vai sustentar isso lá daqui, mas vai lá, vai ficar, não tem sustentação. Então, eu coloquei somente um, um aqui, outro, um canalalho, canalalhozinha. Então, isso tem que ser tudo no nível, muito vejo. E eu usei essa forma, tem pouco tempo que eu fiz esse painel, usei essa forma aqui, ó. Essa forma, de profundidade, ela tem 3 centímetros, de altura tem 3 centímetros. De profundidade, você escolhe a profundidade que você quer. Aqui tem quase 20 centímetros, aqui tem 18 centímetros. E isso aqui, tudo no nível, no esquadro, é para não ter problema. Coloquei aqui a forma, no quadro, é para não ter problema. Coloquei aqui a forma, no nível, né. E aqui eu fiz o buraco certinho, com a furadeira, e coloquei os prédios, para travar, para segurar o peso. Coloquei, é, cirquei 5 prédios, coloquei aqui, enchi. Depois, depois de seco, foi que eu preparei, tirei e preparei a parra de tijolo. Preparando a parra de tijolo, o bom, você tem que quebrar também, eu vou tentar pegar o tijolo. Se você vai querer largo, a lagoa que você for querer, você tem que, quer cortar certo e tirar o reboco, para colocar o tijolo. Como esse daqui, não tem laje, você vai ter que dar o desconto, se você quer fazer desse mesmo jeito, tem que dar o desconto daqui, ó. Se aqui, é, aqui foi um tijolo, e aqui tem uma lajezinha, então aqui vai ter que ser menos um tijolo. Então é isso, pessoal, o momento ficou razoável, falta só finalizar aí a parte da pintura. Então é isso, pessoal, então aí dá uma curtida aí, viu, escreva aí, que eu vou postar aí outros trabalhos aí que eu faço, vou ver se eu consigo aí algumas, tem outras coisas que eu vou postar, mas eu vou postar muito nos armários aí, que eu finalizei também, aqui nessa mesma casa. Então é isso, espero que vocês gostem aí.